Pronto, acho que agora deu. O que tem que ir a passar no polícia de uma vez? Tirar peso da mala, velho. Gente, peraí. Começamos a viagem. Vai abrir a mala, só tem que ativar ali. E assim começa a viagem. É, no desembarque. Tá bom, obrigada. Ai, como você vai estar aqui? Como assim? Meu Deus do céu. Começou de um jeito que... Eu fiquei sem mala, gente. Explica você que eu tô... Com tudo que eu tenho que gravar, todos os publis. Tá dentro, tudo dentro lá, meu. Tudo. Levar errado, por engano. A gente tá aqui. Tem entrega daqui a pouco. Quatro da manhã a gente tem... Essa é a vida da influência. A vida da influência. É isso. Isso que o Brasil não vê, que a gente mostra aqui. Parece que não, mas a gente tá aqui. Diz que denúncia. Diz que denúncia. Dessa vez não é pro jogo. A preocupação do meu pai. Qual é a sua preocupação? Pô, a bebida, velho. Tem que levar a bebida, porque termina rápido, velho. Gente, estamos aqui na Casa dos Coroas. Dá um oi pro YouTube. Essa viagem vai ser toda gravada. Beijão, beijão. Oi! Miguel, dá um oi pro YouTube. Já arrumamos nossa caminha. Vai dormir eu, a Lei e o Miguel aqui. Aqui, sogrinha e amor. Sogrinha dá oi. Olha, tá usando. E aqui, papos e mamis. É isso. Pelo amor, tá cagada mesmo. Mais, beijo. Começa, ó, patifaria. Bom dia. Tudo bem? Tá bonito, meu coiso fofo. Falei o meu rossinho aqui, velho. Eu vou fazer igual, viu? Bom dia. Bom dia, meus amores. Mere que é o álcool, mas eu tô passando já, né? Por enquanto, tá fazendo álcool. Bota aqui pra mim também, álcool. Passar o cabelo também. A gente tá levando 12 garrafas de Ketisali. Vai ter garrafa de gin lá. Vai ter garrafa de vodka. Tequila. E assim começa a viagem na família. Pode ir entrando, galera. Os corajosos vão primeiro. Ô, Mário, não fica não, pelo amor de Deus. Gente, é a família do bagulho mesmo. Olha a nossa lancha, que chique, que maravilhosa. Como é que se chama? Meleca? Moleca. Ah. Mas outra coisa é rir. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui, que vocês amam. Ó. Vai entrar lá você primeiro, que é mais corajosa. Ai, mãe. Não, eu vou ser rude, que tá luta. Vai, pai. Pode se ajudar lá, pegar a galera. Primeiro os machos. Vai ali. Vai, tu é macho. Vai na frente. Vai, mãe. Que a galera te pega lá. Vai lá. Se joga na galera. Ai, meu Deus. Cuidado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, minha mãe é uma peça, não tem jeito. Ai, meu Deus. Isso é um genro, hein? Vem, Soneca. Ai, que fofo. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. Pãozinho delícia já. Mãe, tá tudo bem. Você já entrou. Olha aí. Olha a nossa lancha. Tô em choque. Gente, dá até pra dormir. Gente, maravilhosa. Gente, maravilhosa a lancha. Olha o celular. Cara, é racinho. Olha a aranha. Vem, amigo. Se agacha, vem. Vem se ganhando pau. Vem se ganhando pau. O que você tá fazendo aí, amor? Vem, porque é vomitar. Eu também. Você tá na vila? Esses sonhos amarelos aí. Olha aí. Obrigado. Tchau, família. Dudinha. Tchau. Eu vou com eles. Tchau. É hora de dar tchau. Olha aí. Só a praia. Só nossa. Olá, galerinha. Uhul. Guel. Oi. Flip. Ih. Dudinha. Ah. Mãe, amanhã eu preparei uma coisa muito especial. A gente vai ter um passeio de rancha. É um barquinho, tipo o que a gente veio pra casa. Mãe, a gente vai em várias ilhas nessa lancha amanhã. É, vai passar lama no copo. Vai comemorar seu aniversário. Meu aniversário. A gente vai comemorar seu aniversário. Aí vai parar em umas seis ilhas. E aí vai... Pô, amanhã vai ser tomo. Tá todo mundo naquele barquinho? Vai. Ah, então deixa. Deixa que vai em manjar. Por que onde? Deixa eu em manjar. Nem quero mais. Amor. Eu não quero celular. Pra que celular no meu paraíso. Você não quer, eu quero. Ai, ai, ai. Mas ele nem ligou. Eu não quero preocupar. Tá preso ou tá fingindo? Fala sério. Vai sair pela janela, então. Como é que tira ele, será? A gente tá preso do lado de fora de casa. Agora é a gente. Primeiro pro menino, agora é nós. Gente. Gente. Alguém abre aqui a porta que a gente ficou preso. A gente tá preso. Aqui, amigo. Eu tô vendo. Mentira. O errão feio. Ah, velho. Ah, eu tô não, amigo. Tá não. Bora, Dudinha. E o Sandro aqui tá com um X nas costas? Eu tô com X. Oi, tudo bem, meninos? Pega, pega, pega. Pega a criança, melhor do que a sacola. Porra. É fiqui. É fiqui. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. 1, 2, 1. Vamos lá. Vamos, Sonia. Sonia. Oi. Olha Dudinha aqui. Ai, meu Deus. Ai, moça, devagar, moça. Vai devagar, viu? Devagar. Calma, amor. Ai, meu Deus. Não, não, é só a câmera não. É. Ai, ai. Ai, meu Deus. Não, não. É só a saída, minha mãe. Foi a saída. Não, foi a saída. Não, foi a saída. Não, não. Não, não. Não, não. Não, pronto. Meu pai agora quer subir nas árvores. Vê se eu posso. Filma aqui pra ti um pouquinho o nip. Pronto. Pronto, Miguel. Cuidado. Vai mais pra longe. Fala com a galera aqui, tudo bem. Fala com quem tá filmando. É o Tarzã, gente. Gente, o que tá fazendo aqui? Vai, ó. Tá duas. Vê se tá docinho. Então, gente, a gente tá aqui hoje nessa ilha. Ai, meu pai. Ave Maria. E ele com essa bermuda de pintinho. De patinho. Gente, é o seguinte, vou falar. A gente vai fazendo um passeio hoje de barco. E a gente vai visitar vários lugares. A gente já foi num bloco de areia. A gente tá agora na... Onde é isso? Eu não sei. Ponta do Curral. A gente vai na Praia de Argila. A gente vai conhecer vários lugares. Aqui é o lugar onde foi desembarcado o primeiro gado do Brasil. Filma pra você o vlog. Mostra aqui. Filma aqui. O vlog agora é meu. Te pergunte como é que... Comi, se curte e se inscreva. Fala alguma coisa, pai. Explica o que tá acontecendo aqui. É, deixa eu fazer agora um safari da família. Tropeçou. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não, não. Vai tropeando na areca. Ah, um buraco. Um buraco. Soneca, senda soneca. Não machucou, não pode rasgar. Tá de boa? Se não machucou, pode rasgar. Caiu de novo? A senda ficou presa e ela foi... Ela perdeu o escuro, mas ela não enxerga. Ela manda de se andar aqui nessa areia daqui, mas... Não se colocou aí, né? Falta o cavalinho. Tá bacana. Cadê o skin care das garotas? Mariana! Não vai vir pra pé isso aqui. Não vai vir pra cá. Ah! Ai! Tudo de bom. Não sei não, mas é bom. Parece que rejuvenesce 10 anos. Ai, então é bom. Só 10 anos, hein? 100 anos, 40 anos, porra. Vem a ver. Eu vou filmar você passando. Não. Ah, caiu. Fecha o olho. Tem que levar. Vai lá na água. Vai com ela pra não derrubar a cofinada. Vai, amiga. Vai. Não se esqueçam de curtir. Mariana! Não liga! É isso. Não esqueça de se inscrever. Que você fica parada. A garota de minha mãe vai pra fora. Me agotou. Não, não, não. Pega lá. Aí, aí, aí. Não, é esse pedaço de roupa. É pra foto mesmo, velho. Gente, vem, Du. Vai com a titia, a Dudinha. Vai voltar agora. Amigo, tá perfeita. Vem agora. Passarinho. Ele tá com vida. Vai, Fredola. Tá ali dentro, ó. Passarinho. Porra, velho. Tá onde? Tá aqui dentro da casa. Caralho, velho. Você não achou? Não, bicho. Ele entrou, soube sair. Bota ele no chão, vai ver se ele voa. Mas será que ele vai... Ele vai embora, velho. Mas será que ele vai de boa? Vai, velho. Não precisa da mãe dele, será? Vai, a gente é coisa, velho. Ah, ele voou. Filhote, velho. Ele é filhote. Tá, vai de boa. Vem o Joano e a passarinha se alimentando. Oi, que vida pra você queira. O nosso último passeio aqui... Vamos lá, Dudória, olha lá pro pessoal do YouTube. É o nosso último passeio aqui em Monte São Paulo. Então não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Beijo! Vai, Selma. Não consegue, né? Ah, o sapéu! Tentou, mas não conseguiu, né? Os meninos de roupa, gente. Pagando. 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 Como é que eu tenho que teraprindu o quadrat? Ha, ha! Ai! 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 Tchau, tchau.